Marcelo, chip pra caralho, comendo popcorn fria pra caralho, já. Comendo popcorn de frango. Popcorn chicken gostoso pra caralho. Vou roubar uma porra dessa. Ah, então reclama de mim, seu viado. Violado pra caralho. Um comendo a bunda do outro, é foda. Eu tô comendo o Patrick. Que é o bicho. Não, pra mim popcorn é pipoca, não é a frango. Valeu.